Olá, já pensou na seguinte situação? Você está lá, sem fazer nada, e daí você resolve emprestar os seus olhos. Emprestei mesmo, não estava usando. Ou então, resolve emprestar os seus braços. E daí você recebe uma mensagem que você espera muito tempo e não tem como responder. Quem é? Quem é? Quem é? Hum, ruim não é? Nesse tutorial nós vamos aprender como responder as mensagens recebidas pelo WhatsApp e como fazer o WhatsApp te anunciar essas mensagens lendo o seu conteúdo. Mensagem de WhatsApp de Marcial Tablet. Olá, tudo bem? Diga responder ou cancelar. Responder. Que mensagem gostaria de enviar? Eu estou bem. E você, como vai? Mensagem enviada. Mensagem de WhatsApp de Marcial Tablet. O que fará hoje? Diga responder ou cancelar. 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 E mesmo assim eu consegui fazer todos os comandos que eu queria. Inclusive enviar mensagens ou cancelar. É possível fazer isso na tela bloqueada por PIN, por senha e por padrão. Sem precisar desbloquear a tela. Para que vocês consigam fazer uso destas funções vai ser necessário que vocês tenham o Tasker, obviamente, o WhatsTasker, que é um plugin específico para usar com o Tasker. E vão precisar do AutoVoice. Vamos aprender a fazer esta rotina então. Vamos abrir aqui o nosso Tasker. Vamos clicar aqui no Mais. Vamos vir em State. Vamos vir em Plugin. E vamos clicar em WhatsTasker. Depois nós vamos vir aqui no ícone do lápis. E nós vamos então clicar aqui no Salvar. Desta forma as notificações do WhatsApp serão interceptadas. Vamos voltar. E ele vai pedir um New Task. Vamos então começar a criar aqui a nossa rotina, a nossa tarefa. Vamos clicar no Mais. Não precisamos dar nome se não quisermos. Então eu vou clicar apenas aqui no ícone de Check. Agora nós vamos vir em Mais. Plugin. Secure Settings. E daí o que eu quero que ele faça inicialmente é que ele acenda a tela de bloqueio. Porque é uma forma a mais de chamar a sua atenção quando você receber uma mensagem no WhatsApp. Então vamos clicar aqui no lápis. Vamos vir em Actions. Vamos descer aqui. E vamos clicar em Wake Device. Aqui em Wake Device nós temos algumas opções. A primeira opção que aparece já é a que nós queremos. Screen e Keyboard Likes On. E o tempo aqui eu deixo 45 segundos. Porque é o tempo médio necessário para que o leitor das mensagens possa ler a mensagem que veio. E ainda me oferecer os comandos que eu posso seguir. O de responder ou de cancelar. Então 45 segundos é tempo mais ou menos suficiente nos testes que eu fiz. Vamos salvar. Vamos voltar. Vamos no Mais novamente. Vamos agora procurar a tarefa Say. Vamos digitar aqui ó. Say. Pronto. Tá ali ó. Say. E aí aqui no texto nós podemos colocar uma mensagem de alerta. Por exemplo. Mensagem de WhatsApp de. Daí aqui nós vamos utilizar uma variável. Porcentagem. Wt. Para identificar o aplicativo Wet Tasker. Sender. Que é uma variável dele próprio. Underline. SenderName. 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 Que é a variável que vai me dizer o nome de quem está me mandando a mensagem. Aqui tem outro pulo. Se você simplesmente der um espaço e colocar a outra variável. Que é o da mensagem que a pessoa está me enviando. Isso daqui vai ficar tudo junto. Ele vai me falar o seguinte. Mensagem de WhatsApp de fulano de tal. Olá. Ele não dá um espaço. Um intervalo entre o nome e a mensagem. Então aqui para você conseguir fazer isso. Dê uns três ou quatro espaços. É suficiente. Daí vamos colocar a nossa próxima variável. Porcentagem. Porcentagem. Wt. Underline. Message. Message. Né? Message. Né? Então a variável do Wet Tasker. Que vai me informar a mensagem que está sendo enviada. Depois nós vamos vir aqui ó. Indian Voice. E vamos clicar aqui na lupa. Na lupa você pode ou escolher o pacote de voz do Google. Se você fizer isso escolha o POR BRA. Português Brasil. Ou se você for fazer que nem eu. Eu prefiro a voz da moça da Samsung. Né? Eu acho a voz dela mais bonita. Eu venho em POR BRA. Se você quiser o português de Portugal. Coloque ali o POR PRT. Deixe todo o restinho do jeito que está. Vamos voltar agora. Em seguida. Após a leitura daquela mensagem. Na verdade nesse ponto aqui. Eu poderia colocar a próxima mensagem a ser lida. Junto ali. Mas eu prefiro colocar separadinho. É gosto meu. Você pode colocar tudo junto ali. Se quiser vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou clicar aqui no mais. E eu quero agora. Que ocorra a mensagem me perguntando. Se eu quero responder. Ou cancelar. Então agora eu vou colocar mais um SEI aqui. Então vamos procurar. Eu não sei se vocês já repararam. Aqui embaixo nesse espaço. Você pode colocar a busca. Pela função que você procura. SEI. E eu vou colocar ali. Por exemplo. Diga. Responder. Vc ou cancelar. Da mesma forma aqui. Engine Voice. Você vai escolher. O mecanismo de texto para fala que você preferir. Eu prefiro da Samsung. Por Bra. Vou voltar. Agora. vem a parte um pouquinho mais elaboradinha nós vamos vir aqui no mais que é onde ele vai fazer a interpretação da nossa resposta, nós vamos vir em plugin nós vamos vir agora em auto voice e vamos vir em recognize essa última opção aqui, recognize está ali recognize vamos aqui no editar e aqui no editar, nós vamos vir aqui para baixo matching options e vamos vir aqui em command filter eu poderia dar os comandos por voz aqui para ele gravar, só que eu tenho dois comandos, então não vai adiantar fazer isso, eu vou colocar aqui entre parênteses responder fecho parênteses vou aqui nos próximos caracteres, vou pegar um que é uma barra vertical vou abrir o parênteses de novo cancelar fecha parênteses ok vou ainda deixar marcado use rejects vamos voltar tem uma outra coisa também, você pode deixar aqui o hide dialogue marcado, daí ele mostra só a ação do auto voice aqui na sua barra de notificação ou você pode fazer aparecer aqui um quadradão eu vou mostrar, eu vou deixar desmarcado para vocês verem o que acontece se eu não marcar aqui ok, quando nós estivermos trabalhando aqui com esta função funcionando depois eu mostro marcando aqui vamos voltar então nós estamos aqui já com tudo marcadinho do jeito que nós queremos vamos voltar agora nós vamos colocar ele para esperar um tempo antes de nós respondermos nós precisamos de um tempo para decidirmos se respondemos ou não um segundo vai ser suficiente para você é o suficiente para mim então vamos no mais e vamos procurar aqui em filter a função wait já achamos está aqui um segundo vamos vir aqui em seconds um segundo ok voltar tudo bem agora nós vamos utilizar uma condição porque nós temos duas respostas possíveis responder ou cancelar se eu disser responder vai ser enviada a mensagem caso contrário vai ser cancelado então nós vamos utilizar uma condição você pode vir aqui em task ou pode vir aqui escrever if nós queremos o if então nós vamos colocar aqui uma variável do auto voice então já tem a porcentagem ali eu acho que até já tem aqui auto voice com ou você pode escrever direto não precisa selecionar ali porcentagem av com com dois m e aqui nós vamos colocar responder ou seja se eu utilizar o comando responder ele vai seguir as instruções que vão acontecer agora que nós vamos criar a partir de agora vamos colocar aqui mais vamos colocar sei e vamos colocar aqui a seguinte mensagem que mensagem gostaria de enviar vamos escolher o nosso mecanismo de voz e vamos voltar vocês podem estar perguntando mas isso não é perda de tempo não não é em 1997 quando eu fiz um curso de programação em Delphi uma das coisas que o meu professor disse e que eu nunca mais esqueci é quando você criar uma rotina seja ela qual for você tem que criar ela pensando no usuário cabeção usuário cabeção se não tiver algo dizendo pra ele ó faz agora tua mensagem ele não vai saber que agora é a hora de falar a mensagem é claro que como você está criando a função para você utilizar se você não quiser utilizar isso aqui não precisa mas é sempre bom ter algo que chame atenção para o usuário dizendo pra ele ó a partir de agora você pode dizer a sua mensagem então que mensagem gostaria de enviar é uma forma de você dizer ao usuário ou pra você mesmo se for o caso agora pode ser dita a mensagem que você quer ok sempre pense no usuário cabeção se você estiver fazendo isso daqui pra alguém se estiver prestando um serviço automatizando o aparelho de alguém pense nesse usuário como usuário cabeção coloque ali algo que chame a atenção dele pra que ele entenda ó agora é a hora de escrever a tua mensagem certo vamos adiante então agora é preciso novamente chamarmos a função do auto voice pra que ele reconheça a mensagem que o usuário está querendo enviar então vamos em mais plugin auto voice recognize vamos vir aqui nesta parte né nas configurações vamos ir de novo aqui pra baixo em match options vamos vir aqui em command filter e em command filter nós vamos vir vamos colocar um parênteses interrogação vamos colocar aqui entre nesse sinal de menor que a palavra responder vamos fechar com o sinal de maior que vamos colocar um ponto vamos colocar um sinal de mais e vamos fechar aqui vamos dar ok e vamos marcar também use rejects vamos voltar neste caso aqui eu vou deixar fechado aqui vou deixar como hide dialogue né depois vocês vão entender o porquê que eu fiz isso e vamos confirmar aqui ok vamos voltar agora nós vamos utilizar o what's tasker para enviar a mensagem o auto voice ele vai recolher a mensagem que você vai ditar e agora o what's tasker vai fazer a função de envio então vamos vir em plugin what's tasker send message vamos aqui no lápis vamos marcar aqui use the id of the last message we see e vamos colocar aqui em message a variável responder lembram que lá no auto voice que nós utilizamos agora há pouco nós colocamos porcentagem responder entre os sinais de maior que e menor que então nós vamos colocar aqui o responder pronto vamos salvar vamos voltar aqui em timeout seconds vamos colocar aqui 3 mesmo só para mostrar para vocês coisas que não importa muito o tempo vou exagerar vou colocar uns 838 só para vocês verem o que acontece certo vamos voltar eu estou fazendo esses tutoriais todos imaginando que você está prestando serviço para alguém criando essa automatização aqui então se você está criando para alguém você está criando para um suposto usuário cabeção e daí para o usuário cabeção você vai colocar uma mensagem no final dizendo sua mensagem usuário cabeção não vai colocar usuário cabeção ali for enviada então vamos aqui no mais vamos procurar sei já achamos e vamos colocar ali mensagem enviada é suficiente para o usuário cabeção ficar feliz sabendo que a mensagem foi mensagem enviada quando eu digo usuário cabeção eu não estou dizendo no mau sentido estou usando esta forma para que isso fique fixado na sua cabeça e que você não esqueça mais disso eu tenho certeza que todas as vezes que você for mexer no tasker fazer isso aqui você vai se lembrar de mim falando para você pense no usuário cabeção que pode inclusive ser você não sei se vocês pararam mas eu uso desta forma também porque eu sou um usuário cabeção certo vamos voltar aqui pronto nossa rotina de envio da mensagem foi feita então se eu disser responder mensagem será enviada mas e se eu não disser responder e se eu não disser nada eu preciso de se eu tenho uma condição eu preciso de uma contra condição então vamos no mais vamos procurar por else else quer dizer caso contrário o else está ali vamos voltar já colocamos vamos colocar aqui então mais vamos colocar mais um if eu sei para quem trabalha com programação parece esquisito mas não tem jeito porque nós colocamos lá se disser responder faça uma coisa caso contrário deveria já vir direto para a segunda condição mas o tasker não funciona desta forma ele precisa de um outro if então caso contrário se o usuário disser esta outra coisa faça isso então nós vamos procurar aqui o auto voice cadê 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 aqui a mesma variável porcentagem av com com dois m's aqui em value na primeira vez nós colocamos responder agora vai ser bem mais simples cancelar cancelar caso contrário se disser cancelar é muito mais rápido agora vamos só colocar o sei vamos procurar ele aqui sei vamos colocar aqui para o usuário cabeção saber que foi cancelado então mensagem cancelar vamos escolher aqui o nosso mecanismo de transformação de texto para voz vamos voltar de novo e agora que nós encerramos esta nossa próxima condição vamos procurar por and if and if acabou a nossa rotina vamos testar então mensagem de whatsapp de marcial tablet olá tudo bem diga responder ou cancelar responder que imagem gostaria de enviar eu estou bem e você mensagem enviada vocês viram que na primeira vez apareceu uma caixa de algo aqui bem no meio e na segunda vez não isso porque quando nós criamos a nossa rotina aqui no tasker nesta primeira função aqui aqui em auto voice recognize eu disse para vocês que se vocês não marcassem o hide dialog apareceria aquele quadradão aqui se nós marcarmos ele ele vai ficar oculto então vejam só como é que fica agora com o hide dialog marcado mensagem de whatsapp de marcial tablet olá tudo bem diga responder ou cancelar cancelar mensagem cancelada veja que em momento algum apareceu nenhum aviso aqui ficou tudo ali na barra de notificação eu acho dessa forma um pouco mais limpo acho melhor desse jeito então eu prefiro marcar o hide dialog ali como vocês viram mas se vocês preferem que apareça aquele quadrado aqui dizendo que está ouvindo o que você está dizendo não há problema nenhum vocês podem fazer isso também ok espero que tenha sido útil para vocês espero que tenha ajudado o whatsapp ele é o aplicativo de trocas de mensagem mais utilizado no mundo atualmente então por isso eu escolhi ele como aplicativo para mostrar esta função aqui coisas parecidas podem ser feitas utilizando o auto voice o auto notification e o auto input para fazer isto só que é um pouco mais trabalhoso uma hora dessas eu faço um tutorial mostrando como fazer isso por exemplo para o hangouts para o sms mas daí eu preciso de um pouquinho mais de tempo para poder gravar isso daí